Olha, Meire, é muito preocupante. Já falei ontem aqui, exaustivamente, sobre essa situação. O Chico Holanda, que é do Grupo Pensar Rondônia, mandou pra mim aqui uma mensagem, que realmente é preocupante. Confirma aquilo que a gente já vinha dizendo ontem aqui. A reportagem também que nós mostramos. Ele diz assim, estamos chegando no limite do caos nos leitos de UTIs e leitos clínicos. No limite pra começar o caos. Está dizendo aqui o Chico Holanda. O hospital de campanha já está com 100% dos leitos tomados. Semetron, leitos de UTI, perfeito? Semetron, 100%. Samar, 100%. UTIs da Zona Sul, amanhã retornam para a Covid 20 UTIs. Quer dizer, vão ser reabertas mais 20 leitos. Deixa eu ver aqui. O CERO, o governo que diz que abriu o CERO, ia tentar abrir o CERO e assim por diante. O governo está com dificuldade de recursos humanos, pois está aberto o chamamento público, mas não está havendo o interesse de profissionais para ocuparem os seus lugares lá no CERO. Muitos médicos, inclusive, saindo para fazer residências e outros de férias. Infelizmente, diz o Chico Holanda, as pessoas e empresários, principalmente da Zona Sul e Leste, não estão cumprindo as normas de proteção, como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento. Estão promovendo, inclusive, aglomerações. Ele diz aqui, o Chico Holanda, que teve uma reunião com a secretária municipal de saúde, Marilene Penat, e ela disse que, nos últimos dias, houve um crescimento de 500% na procura de pessoas com sintomas de Covid. Fazendo com que esteja, assim, demorando o atendimento. Então, não adianta, depois, as pessoas ficarem reclamando dos órgãos públicos, se não estão acreditando na Covid, se não faz a sua parte. Precisamos também que os donos de bares entendam o caos a que estamos chegando novamente. Gente, precisamos cumprir as normas do novo decreto, ou seja, fechar às 23 horas. Gente, se isso não acontecer, aí também é o trabalho para a polícia, para as autoridades. Porque nós estamos lidando com a morte, nós estamos tentando salvar vidas. E se não houver o respeito a tudo aquilo que tem sido dito desde o princípio da pandemia, isso vai fazer com que se estabeleça o caos realmente aqui em Porto Velho. O Estado está com problemas, mas Porto Velho, então, nem se fala. É bem verdade que cacoalhas de Paraná também já estão com as UTIs superlotadas. É bom que se diga. Mas o número de casos em Porto Velho e o número de mortes em Porto Velho se seguem. E se somam todos os dias. Está morrendo gente todo dia, pessoal. Está morrendo gente todo dia. Olha, se morresse apenas uma pessoa, já seria vital, fundamental, obrigatório que todo mundo fizesse a sua parte. Uma vida só já valeria a pena a gente salvar. Só que são milhares que já se foram. Todo dia nós estamos aqui registrando mortes de pessoas, as conhecidas, porque desconhecidas não dá para fazer o histórico delas. Lamentavelmente. Dá para a gente chorar, como a gente chora. Sim, por qualquer vida que se perca. Agora, não é mais possível nós continuarmos assistindo tudo isso, aumentando o número de mortes, aumentando o número de pessoas que estão indo para a UTI. Nós estamos aí orando todos os dias, por exemplo, para o nosso querido colega Adilson Santos. Numa situação quase que desesperadora, numa UTI, sedado há duas, três semanas, com pequenas melhoras, graças a Deus, mas ainda correndo riscos. Família desesperada, a família de joelhos o tempo todo, a família sofrendo, vendo o drama do dono da família, do patriarca da família. É de entristecer tudo isso. Eu tive a experiência, passei 20 dias numa UTI, sei o preço disso, sei o quanto custa isso, sei os riscos que eu corri, sei o quanto oraram por mim para que eu pudesse sair de lá com vida. Eu sei o que é sentir falta de ar, como estou sentindo todos os dias, como sequela da Covid. Eu estive com 55% dos pulmões comprometidos, então sei o tamanho do problema. Então eu estou dizendo para você, por favor, ajude a salvar vidas, ajude com que a gente consiga parar, com que esse vírus se alastre com a rapidez que ele está se alastrando hoje. Você que é empresário, olha o horário, 23 horas, fecha. Aglomeração? Não. Máscara? Sim. Álcool gel? Sim. Responsabilidade é a palavra que nós temos que usar agora. Nós estamos lutando contra o inimigo mortal, letal. Todos os dias nós estamos contando os mortos aqui, nesse jornal. Isso não serve para sensibilizar alguns. A gente anda ainda pela cidade e vê pessoas sem máscara, que não estão respeitando. São pessoas que estão levando para dentro das suas próprias casas o vírus, contaminando o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Olha, as pessoas podem, eventualmente, cometer alguns erros, mas persistir no erro é burrice. É burrice. E acima de burrice é crueldade com as pessoas que vivem em torno de você. Seja mais responsável, porque senão você vai chorar depois e vai ficar para o resto da vida com o remorso de ter matado aquela pessoa que estava mais próxima de você. O alerta está dado.